Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre E a gente tá fazendo um serão aqui na firma do guia E a gente decidiu pedir um sushi A gente vai pedir do Yoshi e vamos ver como é que é esse negócio aí Oi, tudo bem? É do Yoshi Sushi? Eu queria pedir um combo ninja e 3T Max Isso Tá, tá bom, muito obrigada Quando eu não chego o rango, eu tô considerando idiota aqui na volta Não, pra conseguir... Olha que tosco, mano Viu? Vai falar mal nas pessoas do gagueiro Mas a gente tá aqui com a Martina Que é a pessoa que escreve lá no guia, lá nas nossas redes sociais Tudo ela que cuida E ela veio aqui só pra comer E a gente tá aqui com o André Pra quem não sabe, ele também apresenta o Cozinheiro Amador Além do Cozinheiro Amador, o André tem uma banda chamada Lítera É 28 de novembro A Lítera, que é a banda que eu toco Vai lançar o segundo disco chamado Caso Real No teatro do Sesc Que aqui na... É, na aberta também não é o Teatro do Sesc A gente não tá aí nesse momento na carreira Desde o Teatro do Sesc É isso, acho que eu tinha isso É isso Não dá pra repetir, a pessoa só volta ali É, tem um... Isso que é o fantástico da internet Procura lá, litera.musi.br Pra baixar as músicas lá e pra ouvindo pra ir no dia do show Cantar, milhão! Inscreve no Cozinheiro Amador, segue na fanpage, na pendrive Quando a legenda for boa, vocês comentam lá e elogiem também a assessoria de comunicação Elas usam por favor Eu nunca vi isso, cara Eu nunca vi isso, cara Eu tô meio insolente já do vídeo pra não ser revelado aqui no programa Assim como tem máquina, Tino Nunca vi com essa rúcula aqui, eu achei que é massa Não, ele tem que tá caprichado no salmão Não é aquele salmão que fica só na tampinha ali, né? Não tá mal! Uma vez que o André foi no Gui comigo, num lugar muito especial Não xera Tu acha que no motel não foi especial? Claro, é verdade Tu lembra muito que comeu lá? Tu lembra quem tu comeu lá? E tem skin também no dedo, tu não tem? Tudo junto, todos eles juntos, num só Vem um monte de sashimi enroladinha aqui numa flor Negiri Karakiri Harakiri Eu não vou no harakiri Shurakiri Salmão Salmão Vamos no hot Nossa, que bom mesmo Tá bom, né? Se os caras queriam me ganhar, conseguiram Você pensa que pode me ganhar com comida, acertou Fomeria salmão cru todos os dias da vida É urso? É, tem um site ursos.com e... Lembra do Salmão? Pensava que a gente já foi lá, tá ligado? Tu lembra? Tu lembra da Rúdipo Salmão? Tem uns lugares que os caras fazem uma sacanagem Que tu olha aqui em cima assim E o salmão tá até grande, né? Aí tu vira do outro lado e não tem, né? E esse aqui tem... Tá cheio de salmão, ó Cani Quem me... Não sabe um nome, cara Eu nunca vi que me ganhar um cani Não é um bicho, cara É tipo um embutido Pra quem gosta de rótulo, a bundinha é melhor, né? Sim É gengibre Aí tu come, que ele limpa o teu paladar E aí quando tu vai pro próximo, sente o sabor de novo Não é isso aí, cara Isso é um pepino, que é pepino tu conhece, né? Ah, claro, meu Gengibre aqui, eu boto junto com um sushi Não, não põe junto, animal É pra comer separado, cara Mas eu vou limpar e já comer ao mesmo tempo, cara Fisco... dá? Me desce, faz a série Tu foi eliminado? Ah, não Para o ímpar Para o ímpar Ah! We are the champs! Para o ímpar Não quero Para o ímpar Para o ímpar Para Chora De oxe Eu tenho recomendado salmão do tamanho certo A gente tem visto aí uns lugares, quando estão no salmão, a laser, né? Vê assim, é só arroz embaixo, deles não, tem salmão Então vale muito a pena Tem 28, todo mundo no teatro do Sesc, aqui no centro de Porto Alegre Ah, não sabe de tudo, tá escrito do lado aqui, assim, uma coisinha Então vai lá no livra.musi.br, pra baixar o disco Se inscreve no canal do Cozinha no Amador, que é o canal que o André apresenta Entra aqui, apoia-se e doa lá, meu, se tu dá um real pro mês, tu ajuda um monte pra gente lá Tem uma galera doando lá, compartilha o vídeo com teus amigos e até semana que vem E aí, o Brasil Japão, na minha opinião, é só pra mim E aí, o Japão E aí, o Japão Seu Nará Quem é o Seu Nará? Seu Nará, velho Valeu